Liel, me conta como é que é trabalhar com fofoca, vamos dizer assim, né? Falando da vida dos outros, falando de tudo que acontece. Você acha que existe fofoca do bem, fofoca do mal? Você acha que existe jeito certo de passar essa informação do que está acontecendo na vida de todo mundo? Que todo mundo que está em casa gosta de saber, né? Mas como que é esse cuidado na hora de passar essa notícia? É, não, não gosto desse negócio de fofoca do bem, fofoca do mal. Existe fofoca. E fofoca o que que é? Notícia. Notícia da vida alheia. Notícia da vida alheia.